Duas, bote qualquer um aí, olha aí, Ari, olha só, Ari, você lembra que nós tratamos desse assunto ontem? Longamente. E aí, como é que tem aí? Joel Rodrigues fala duro. Fala duro. E manda recado aos críticos. E olha aí, cala os críticos, manda recado aos críticos. Relembre-nos, Sávia, qual era a crítica de ontem que era feita ao Joel? Membros da oposição diziam que ele não se posicionava contra o governador Elton Dias, faltava ser firme, incisivo, até porque seria o principal adversário dele para 2022. Que é um embate para o Senado. E não falava nada, ficou tímido. Café com leite. Café com leite nas críticas ao governador, correto? É que ele entrava mudo e saía calado. E aí, Efraim, você foi até ele, Efraim? Foi sim, ele está ali no aeroporto. Na aeroporto, na xepa do aeroporto. Ele pegou e está, olha aí, o senhor está sendo criticado porque não está batendo, não está sendo duro. E ele foi firme. Fim. Ele foi firme e defendeu o seguinte, olha aí. Essa eu quero ver. Você é candidato ao Senado mesmo, né, doutor? Pré-candidato. Nós estamos colocados, estamos firmes, postos para a missão. Doutor, você está falando que o senhor não critica muito o doutor Elton Dias. Diz que estão lhe cobrando isso, é verdade? A nossa missão é falar da gente, o que a gente pensa, o que a gente quer para um Piauí novo. E as pessoas escolherem aquilo que achar que é melhor. Não cabe a nós estar falando de quem quer que seja. Mas você está recebendo pressão para isso? Não, não tem por que ter pressão. E aí, como? O Piauí novo tem seu estilo de trabalho, de fazer uma pré-campanha ou campanha. Nosso estilo é totalmente diferente. Como é que o senhor viu a... Nós nunca adotamos isso na nossa cidade, de falar de pessoas. Falamos de nós, das nossas propostas, da nossa história. Esse é o nosso... E o eleitor faz a escolha, né? O eleitor vai com tranquilidade fazer a sua escolha. Você acha que não precisa atacar o ganhador ou não, né? Não, precisa falar da gente. É o que a gente quer. E as pessoas conhecem o Piauí e sabem o Piauí que quer. Doutor, só uma dúvida. E são as pesquisas para o Senado, como você está vendo? Foi feita um ano em Floriano, né? Nós agora que estamos colocando o nosso nome. É muito cedo para se falar de números. Mas se nós avaliarmos a pesquisa que foi feita em Floriano, naturalmente ela diz o seguinte. 43% diz que quer de um lado. 30% diz que não quer nem de um lado nem de outro. 6% apontam para um lado. O que é mais importante é a aprovação do Joel. Não estão rejeitando. Na hora que ficar claro a pré-candidatura, o eleitor vai ter a oportunidade de dizer de fato o que ele quer. E na minha cidade, que eu estou pela quarta vez prefeito, pelo trabalho que a gente tem feito, eu não tenho nem dúvida do apoio e da aceitação do Florianense, como teremos no Piauí. Toma! Ele confirmou a informação. Bacana! Como é? Confirmou a crítica que é feita. Oh, Ari, não calou os críticos não, Ari. Amadeu, há muito tempo que eu não ouvia palavras tão duras. Ah, então... Ataques tão raivosos e agressivos à gestão do governador Wellington. Então... Até complicado a elimina... Eu resumiria numa frase. Ah. O povo sabe o que é melhor e ele vai decidir. Olha aí, cara. Fala, Pauliana. Vem agora dizer... Não, não. É legal que o Kleber gostou, né? Dessa postura dele, assim. Como assim, né? O Kleber Montezuma gostou. Pra que levar o tom desse jeito? Pra que, né? Olha aí, Joel, meu amigo, vai ser mesmo, hein? Não, olha... Daqui a pouco ele vai estar elogiando o governador. Não, ah, Pauliana... É o mesmo tom que os vereadores... É propositivo, né? Realmente é propositivo. É propositivo aí, ó. É a novidade aqui. É o mesmo tom que os vereadores, a maioria, usa na Câmara contra o prefeito, né? Legal. Não, mas... Não, mas eu... Esse prefeito foi eleito e é prefeito. Não, mas... Não, agora... Porque foi eleito. Vamos pular, Amadeu. Tá ficando contra a gente. Não, não vou pular, não. É importante ele fazer um contraponto, sim. Ele apontar por que que ele deve ser escolhido pro Senado e não o governador, que é o seu principal adversário. Então, ele tem que fazer crítica. Não, minha gente, mas espera aí, espera aí, espera aí, mas vamos lá. É esperado, né? Não, mas espera aí. Não, não. Mas, volta, eu não sei quem foi que fez a pergunta. Acho que foi o Ari. Aí, o Joel, que ia ser o batedor. Foi você? Foi. Eu disse assim... Não, porque eu... Disseram assim. É, porque... É, agora... Eles querem um batedor no Senado. Eu disse... Ah, escolheram o Joel. Foi o Ari que perguntou. Mas, agora, eu vou me colocar aqui no lugar do prefeito Joel. Vem cá. Se ele fez a vida política dele toda nesse estilo e ganhou quatro eleições de prefeito, ele vai mudar agora por quê? Está sendo coerente com a história dele. Não, fiz uma pergunta. Porque uma candidatura pro Senado, ela requer, principalmente nesse contexto aqui do Piauí, uma outra postura mais incisiva, de fazer um contraponto. Eu vou mais além. O que foi, doutor? Se o governador, o Elton Dias, é com quatro mandatos, ainda tem... Que é quatro mandatos, seria o quarto mandato de desgaste. Ainda tem, hoje, a oportunidade de ser eleito com folga no Senado. E, também, quando chega no dia, no dia do servidor público, no lugar que nem sempre é muito bem querido, é aplaudido. Gente, tem que tirar essa atenção. Não, Efraim, não, mas o Efraim vem com outro assunto. A gente está no mérito do Joel. A gente está na questão do Joel. Eu pensei que você estava caminhando. Efraim, eu pensei que você estava caminhando para dizer assim, que o estilo do Joel é semelhante ao estilo do governador. Também achei. Eu pensei que ele ia dizer isso. Mas se o melão é bonitinho, por que eu vou criticar o melão bonitinho? Está certo. Porque eu quero comer o melão. Mas é porque o melão é bonitinho, mas eu estou na feira, eu sou um mamão. Eu tenho o que dizer para o comprador que o mamão aqui é mais apetitoso, é mais gostoso do que o melão. É a concorrência, doutor. Ele está concorrendo contra... Você é muito emocionário. A política não é espaço para ser bonzinho desse jeito não. Não, espera aí. Você até pode ser bonzinho se o Hélio fosse ao governador e ele é senador. Mas os outros estão disputando o mesmo espaço. Ou vai um ou vai outro, é freio. Os dois trabalham a vida todos juntos. Uma vai de igreja, quem é ele. Por falar... E o governador falou sobre o funcionalismo, foi, doutor. Roda aí, Juliana, o que é que o governador falou no dia do... Hoje é o dia do funcionário público, né? É o dia do servidor público. Servidor público. O que é que o governador falou, doutor? Ele mandou aí para o refém. Vamos ver. Os servidores, eu quero aqui transmitir uma mensagem de esperança. Eu acho que a gente passou por momentos de muita turbulência. Organizamos o Estado. Veja que é possível a segurança quanto à tabela de pagamento, antecipação de 13º. Estamos trabalhando com muito afinco e garantindo as condições de promoções, de progressão. Agora, no início do ano, também vamos tratar e garantir as condições de reajuste salarial, trabalhando aí um plano para a recomposição daquilo que teve de defasagem. Garantir, enfim, de um lado, melhores condições de trabalho. Do outro lado, também, melhores condições de remuneração para ativos e aposentados. Então, a mensagem é do governador que, segundo o Efraim, está sendo bem avaliado pelos funcionários públicos. Eu achei esquisito, porque ele passou lá, nos três blocos... Foi anteontem. O pessoal foi aplaudido. Então, e outra coisa, o ex-prefeito de Teresina, o bom senador opcional, o doutor Almano Ferro, foi eleito sem criticar o segundo... O Wilson Martins. O Wilson Martins. Ah, o Efraim está dizendo que na eleição de 2014, Elmano se elegeu contra o Wilson, que era ex-governador, assim como o Wellington será, sem fazer embate pessoal, sem críticas duras. Mas a gente é outra persona, né? Foi mais carinho. E ele também... Talvez outro momento, não sei. Ele foi eleito tão na reta final, mas tão na reta final, que nem deu tempo.